Bom dia, maternão! Tudo bem com vocês? Quem sabe falar pra tia Dani que dia é hoje? Hoje é quarta-feira! Dia de alegria! Que o seu dia seja bem feliz! Muito bem! Vamos começar a nossa aula hoje de quarta-feira, que tá assim, ó, cheia de novidades. Vamos lá? Olha o nosso alfabeto! Olá, criançada! Esse é o ABC do Elefantinho! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, H, L, M, G, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, X, Z, 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 Z. H, I, J, K, L, M, G, P, Q, R, S, Z, 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 Z O Arthur e o B, o Bernardo e o D, a tia Dani e o F, a tia Fran e o H, a Helena e o L, o L da Lise e o M. Tem um montão de gente assim da nossa sala com a letra M. É o Miguel, a Manu, a Maria Luísa e a Maria Eduarda. Quem mais agora? Tem a letrinha O. O Otávio, muito bem! Tchau, elefantinho! Agora as vogais. Eu quero que vocês cantam junto com a tia Dani. A, a, a minha abelhinha E, e, e minha escovinha I, 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 índio já chegou O, 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 óculos da vovó U, 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 se é urubu Muito bem! Agora nós vamos para os números Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e o dez Muito bem! Agora as formas geométricas Eu sou um quadrado verde Oi, quadrado verde Eu sou um círculo vermelho Oi, círculo vermelho Eu sou um triângulo amarelo Oi, triângulo amarelo Eu sou um retângulo azul Oi, retângulo azul Tchau, formas geométricas Olha, o que será que vem agora? Podemos observar o céu usando uma luneta de papel Vamos aprender a fazer? Agora a tia Dani fez um vídeo para vocês Explicando como fazer uma luneta de papel Para a gente ver, ó, o céu Vamos aprender? Olá, Bernal! Tudo bem com vocês? Hoje a tia Dani vai ensinar vocês a fazerem uma luneta Lá na nossa postila, na página 100 Vamos precisar de um rolinho Pode ser de papel gênico, pode ser de papel toalha Copinho descartável Tinta da cor que vocês mais gostarem Ela escolheu vermelho Uma tesoura E pincel Vamos começar? Primeiro nós vamos pintar o rolinho A tia Dani vai pintar de vermelho Ó, vamos ver quem pinta bem bonito Olha que legal! A tia Dani adora vermelho Que cor que vocês estão pintando? Bem colorido, né? Ah, a tia Dani quer ver Depois todo mundo pintou bonito Não, a tia Dani está acabando Ó, olha que lindo que ficou o rolinho da tia Dani Agora a tia Dani vai deixar o rolinho secando Vou lavar a mãozinha e ó, já volto Voltei Vem, maternal Agora, ó, o nosso rolinho já secou Nós vamos pegar o copo e recortar o fundo do copo Pede ajuda para a mamãe e para o papai Para vocês não cortarem a mãozinha, tá? Muito cuidado na hora Olha como que ficou Agora nós vamos encaixar Olha como que ficou o rolinho da tia Dani Olha, eu estou conseguindo ver vocês Viu como essa rolinho que é mágica? Agora nós vamos ver o céu Olha o que a tia Dani está conseguindo ver com a luneta O verde da natureza Olha os peixinhos lá no lago Tchau, peixinho O que mais? Olha a nossa casinha O parque de areia Muito bem Vocês gostaram da nossa luneta? Agora a tia Dani vai ficar por aqui Observando essa linda natureza Vocês gostaram da nossa luneta? Vocês vão fazer uma luneta bem legal Vai, né? Então, o que será que nós podemos ver com essa luneta? Vamos descobrir Olha as nuvens Olha o céu Quando nós olhamos para o céu De manhã De manhã O céu vai estar assim, ó Meio laranja Com aquele sol amarelo Bem lindo Nós vamos conseguir enxergar com a nossa luneta Depois, na hora que o sol estiver lá em cima Nós vamos conseguir ver as nuvens O céu azul e as nuvens bem branquinhas Parecendo algodão E quando chove? Quando vai chover Nós enxergamos com a nossa luneta o céu dessa cor aqui, ó As nuvens cinza Bem carregado Porque, ó Vai cair um monte de gotinha lá do céu E a noite? Se a tia Dani pegar a luneta e olhar agora no céu A tia Dani vai enxergar o céu desse jeito, ó Cheio de estrelinhas brilhantes O céu escuro Vocês gostaram? Ó Então, dá para ver o céu dessas diversas cores Viu? Com a nossa luneta mágica Agora é hora do nosso registro Vocês vão abrir a apostila Lá na página 100 Olha o menininho que lindo Ele está usando uma luneta Vamos observar as formas e as cores do céu Depois vamos registrar tudo o que você viu A hora que a tia Dani fez essa luneta Estava o sol muito lindo E as nuvens bem azul Então a tia Dani fez um desenho Ó, vou mostrar o meu desenho para vocês Olha o céu azul O que que tinha no céu na hora que a tia Dani olhou, hein? Tinha nuvens branquinhas, parece que era feita de algodão Muito bem Muito bem Esse foi o desenho da tia Dani Agora vocês vão chamar a mamãe e o papai Para preparar essa luneta E vão, ó, lá no quintal de vocês e olhar para o céu Aí vocês vão ver se está de noite Se está de dia Se o céu está azul Se tem nuvem, se não tem E vai fazer o desenho aqui para a tia Dani, tá? Depois a tia Dani quer ver O desenho que vocês fizeram E eu quero ver essa luneta de vocês Combinado? Ó, bons estudos, tá bom? Até a próxima aula Até amanhã, ó Ai, que saudade Tchau, maternal Tchau